Cicatrizinho no meu coração Cicatrizinho no meu coração Cicatrizinho no meu coração Eu tô indo a mim, dá pra vai, dá pra vir E a dor, coração menina, que deixou isso aqui Mas numa noite, que planta os outros lados Nós me empurraram, sou acostumado, eu sempre vi É que nem sabe algo diferente, pode dizer Se o que quiser escutar o dia, que é diferente Eu tenho tempo, eu atender Eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo E sabe quando eu vi, então eu fico a boa noite Eu tô indo a mim, agora eu tô indo a mim Não vão me parar, eu vou na aula, já tá na filha Tá aqui tá tudo focando, aqui no filme, tá por de contato Sentindo uma tela, tá num jeito, até a roupa só E tá aqui gente, des erectando líada E tudo vedendo todas aqui, botando brava Tá aqui, sumando o time, tá aqui Nós me empurramos, vamos plantar, tá aqui Nós me empurremos, jogador de caminho Modo de caminho, jogador de caminho Fala aí pela tarde, é quem os irmãos tá com que Pala, tá aqui no salão do vídeo Tá a vida só monta tarde, parte dentre no filme Lenofi dá mais curtir Lenofi 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 Obrigado.